A família do empresário Fernando Rezende Noronha, morador de rancharia no interior de São Paulo, procura pelo homem que está desaparecido. Silvano Brito tem as informações. Cid, a família está muito preocupada, desesperada, sem notícia, porque esse desaparecimento já tem quatro dias. O Fernando Rezende Noronha, que é mais conhecido como o Xi, ele saiu de rancharia ao meio-dia do dia 14. E, segundo informações, ele foi visto num posto em Palmital, no estado de São Paulo, onde lhe deram alimento e pouso. E ele saiu de lá dizendo que iria para Andirá, sentido aqui a Londrina. A família pede, os amigos também, desesperadamente, para quem estiver em deslocamento aí pelas estradas aqui do Paraná, interior de São Paulo, divisa de estado, que, se o virem, entrem em contato imediatamente, por favor. Eles dizem que não interessa o motivo pelo qual o homem desapareceu, o Fernando, que a gente não sabe ali o que pode ter acontecido, se é uma depressão, se ele estava revoltado com alguma coisa. Isso não interessa para a família. Eles querem reencontrar o Fernando, então, eles não querem discutir o que se passa pela cabeça dele, mas que querem, pelo menos, uma notícia. Inclusive, que se o próprio Fernando receber essa informação, estiver assistindo em algum lugar, porque ele pode estar aqui na nossa região assistindo, inclusive, ao programa, e para que ele entre em contato com a família que está desesperada. Pelo que dá a entender, ele pode ter saído por vontade própria, uma vez que ele foi visto, então, ali na divisa do estado, deram comida para ele, então, ele não estaria sendo coagido, ele não estaria sendo sequestrado. E a família, então, pede para que, se alguém tiver informação desse homem que aparece na imagem, entre em contato urgente para localizá-lo, para poder dizer o que está acontecendo com esse rapaz, se ele está com algum problema emocional, se não, se ele se revoltou, o que é que aconteceu? Não interessa. O que importa é localizar, então, o Fernando Rezende de Noronha, conhecido como Xi. Cid.